olha aí pessoal que acabou de chegar aqui pra mim eu acho que é um controle um controle da 8bit do então eu vou dar um corte aqui pra abrir ok eu não queria com esses botões aqui coloridos mas o vendedor falou que não tinha mais do outro do que tinha os botões com essa cor aqui ó o que escolher não tem mais o jeito foi enviar desse aqui olha aí o caramba pesa pesa muito tem um plástico zinho aqui ó dá pra ver que é de alta qualidade isso aqui tem um l1 l2 r1 r2 analógicos com os botões l3 e r3 parece ser bom eu comprei já os adaptadores para usar no no ex nes mini adaptador esse aqui ó eu comprei dois e um eu já fiz até um teste aí no controle do ps3 para o ex nes mini que também funcionou só que no controle do ps3 os botões a mais como os analógicos e l2 r2 ou não lembro se foi l1 r1 os botões a mais que não funcionou nos jogos do nintendo 64 por exemplo eu espero que esse funcione ok pessoal continuando aqui liguei o flash para ficar melhor para vocês verem né o controle ele tem um botãozinho aqui ó parece tipo uma estrela né é uma estrela aliás esse aqui que parece uma estrela e esse outro aqui ó eu não sei para que serve ainda né nunca usei um controle desse aqui na caixa tem um manual chinês e aqui embaixo um cabo usb tipo c deixa me ver ele encaixa aqui para recarregar imagino que eu tenho que baixar algum programazinho ó para o windows para eu poder emparelhar o adaptador aqui também tem um cabo usb aqui ó ligar os dois né usb e algum aplicativo lá de emparelhar o controle ok então é isso pessoal eu espero que vocês deixem um like esse é o controle SF30 Pro ok e eu vou fazer mais alguns vídeos com ele mostrando como é o funcionamento dele eu vou testar no android e também no SNES Mini ou NES Mini que tanto faz ok galera tanto faz mesma coisa então até o próximo vídeo galera não esqueça de deixar o like aí beleza e aí 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 e aí